Oi, tudo bem? Aqui é o Joel Tom Rodrigues, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou falar sobre a série O Manual do Ansioso, onde eu vou dar dicas de como fazer amizade mesmo sendo antissocial. Você quer aprender? Então fique comigo até o final desse vídeo e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos dessa série e agora, olha a vinheta! Bom, tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer amizades porque são antissocial, ou seja, aquelas pessoas que não se inserem muito nas atividades da comunidade, aquela pessoa que tem dificuldade de sentar no meio de uma roda de amigos e conversar e não se preocupe porque não tem nada de errado com você, isso é muito comum. Pessoas que não conseguem se inserir no meio da comunidade para fazer as atividades ou sentar numa roda de amigos, isso é muito comum, acontece muito. Porém, eu vou aqui dar algumas dicas para você, vou dar quatro dicas para que você possa começar a mudar esse quadro e entender que você também pode ter vários amigos do seu jeito, não precisa mudar o seu jeito, não precisa se enquadrar na maneira com que os outros pensam para que isso possa acontecer, ok? A primeira dica é que você não precisa agradar todo mundo. Geralmente as pessoas que são antissocial, ela tem a necessidade, ela acha que tem a necessidade de agradar todo mundo, que se ela sentar ali na roda de amigos, ela vai ter que agradar a todos, e se ela não agradar a uma pessoa, o grupo de amigos não vai aceitar. Ou também ela tem a necessidade de se sentir que foi aceita por aquele grupo, mas você não precisa agradar todo mundo. Tem um ditado muito antigo que diz que nem Jesus agradou todo mundo, como você vai agradar. Então, você apenas tem que se preocupar em ser você mesmo. Sendo você mesmo, se aquele grupo te aceitar, tudo bem. Se não, você pode procurar um outro grupo, você pode procurar outras amizades, você pode procurar outros amigos. Não tem a necessidade de agradar todo mundo. Se você tiver que ter um amigo agradando ele a todo momento, isso não é amizade, isso é puxa-saco. Você está sendo puxa-saco. Então, não queira agradar, não queira fazer de bonzinho, seja você mesmo. E se a pessoa gostar do seu jeito, vocês vão ser amigos. Se não, você passa para outro, ok? O segundo é, frequente lugares onde tem pessoas que gostam do mesmo assunto que você. Por exemplo, tem pessoas que gostam de assuntos como a lei da atração, espiritualidade. E ela vai sentar no meio de um grupo de pessoas que está falando sobre futebol, sobre a crise no Brasil. Ela não vai se sentir bem naquele meio, porque ela gosta de um outro tipo de assunto. E também, se ela chegar ali para falar sobre lei da atração, se ela chegar para falar sobre espiritualidade, o pessoal que está falando da crise, eles não querem nem saber. Eles vão achar aquela pessoa louca. Então, não dá certo. Você tem que procurar um grupo de pessoas que gostem do mesmo assunto que você. A maioria das pessoas vão por afinidade ou vão por assuntos que podem estar na moda, como por exemplo, futebol e política nunca sai da moda e a pessoa quer se inserir naquele meio. Mas ela não gosta daquele tipo de assunto. Então, procure pessoas que gostam do mesmo assunto que você. Seja nas redes sociais, seja na sua cidade, seja em cidades vizinhas. Mas tente procurar e encontrar e fazer amizades com a pessoa que gosta do mesmo assunto que você. E vai ficar muito mais fácil você conseguir se expressar, ok? E um outro erro bastante comum da pessoa que é antissocial é tentar forçar uma amizade. Ou seja, tem aquela pessoa que não tem nada a ver com você, que ela gosta de assuntos completamente diferentes, que ela frequenta amigos completamente diferentes do que você gosta. Mas que você quer forçar uma amizade, seja porque aquela pessoa é sociável, seja porque aquela pessoa é popular, seja porque você acha alguma coisa de boa naquela pessoa. Mas amizade não se força. E dificilmente pessoas que gostam de assuntos diferentes vão se tornar amigos. Porque a energia não bate. Porque são diferentes. Não estou dizendo que isso é regra. Muitas vezes toda regra tem sua exceção. Mas que naturalmente pessoas que gostam dos mesmos assuntos, elas costumam ser amigas, próximas. Portanto, não tente forçar uma amizade. Deixe que aconteça naturalmente. E a quarta dica que eu quero dar para você é não tente forçar amizade, mas tome atitude. Como por exemplo, você encontrou um grupo de pessoas que gostam do mesmo assunto que você ou uma pessoa. Não precisa ser um grupo. Encontrou uma pessoa. E que essa pessoa, esse grupo de pessoas gostou do seu jeito e você não precisou se esforçar para agradar. E também não precisou ser quem você não é. Você sendo quem você é, você foi aceito nesse grupo ou com essa pessoa. Tome a atitude de chamar essa pessoa para passear, para sair. Tome a atitude de trazer à tona alguma conversa, algum debate sobre aqueles assuntos, alguma novidade. Tome a atitude de estreitar os laços. Mas lembrando que tomar a atitude não é forçar a amizade. É naturalmente você tomar a atitude para fazer coisas que o grupo de pessoas ou que duas, três pessoas gostam de fazer. Com essas quatro dicas, você vai conseguir fazer amizade mesmo sendo antissocial. Mas lembrando, você não precisa ter tantas amizades quando aquela pessoa popular do seu bairro, do seu colégio, da sua cidade. Cada pessoa tem uma personalidade. E se você não é dessas pessoas que fazem muitas amizades, então procure fazer amizades verdadeiras ao invés de ter várias amizades. Ok? Então, por hoje é isso. A série Manual do Ansioso. Esse assunto foi enviado para o meu e-mail para fazer um vídeo sobre isso. Isso está aqui, cumprindo. Então, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não sabem fazer amizades, que têm dificuldade e vai ajudar muito. Ok? Clica aqui, seja direcionado para o meu site e baixe um e-book grátis para aprender a controlar as emoções. Também receba minhas dicas diretamente no seu e-mail. Se você já se inscreveu, sempre olhe os seus e-mails porque eu estou mandando dicas nos seus e-mails. Ok? Comente abaixo qual a sua maior dúvida sobre a ansiedade para que eu possa gravar um vídeo direcionado a você. Vou deixar aqui meu WhatsApp. Caso você queira saber mais informações sobre ansiedade, pânico e doenças emocionais, é só chamar nesse WhatsApp aqui. Lembrando, DDD75. Ok? Por hoje é isso. Obrigado por sua presença. Um forte abraço do Joel Tom Rodrigo. E nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma